Recebi muitas perguntas de mulheres me perguntando a diferença do programa Restauro-se com a consulta individual para fins de emagrecimento. Bora lá que eu vou te explicar. A consulta individual dura uma hora e meia e é para quem consegue se focar sozinha depois de receber o plano alimentar, receitas, lista de compras, suplementação e tudo que faz parte do combo que eu entrego em 24 horas. Já no programa Restauro-se, você tem acesso a mim durante 5 semanas no nosso grupo VIP do WhatsApp. Ali você recebe todo o auxílio para a preparação antes de começar a ciclagem metabólica, que vai da detox, low carb, cetogênica, jejum intermitente, finalizando com a dieta mediterrânea. Eu avalio a tua individualidade de saúde através de um formulário online e te ajudo com adaptações personalizadas. Você aprende a fazer as medições corporais, recebe tabelas de metas e books com mais de 60 receitas, além de 20 delas em vídeos. O Restauro-se tem uma série de treinos funcionais e pilates para fazer em casa e de bônus, aulas com psicólogo e nutricionista comportamental, suplementação para ansiedade, compulsão, probióticos e muito mais. Tem a participação de 6 diferentes profissionais da saúde abordando todos os pilares para um emagrecimento efetivo e constante. Você tem acesso à plataforma de aulas por 60 dias e garantia de 7 dias. Vem fazer parte da próxima turma e restaure-se já!